E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Cleiton Fioza trazendo mais um vídeo aqui, aqui no canal Cleiton Fioza. Todo mundo sabe que domingo aconteceu a live do Caneta Azul, a live mais vista em todo mundo, ficou um bom tempo em número 1, no Em Alta, bateu aí live de grandes celebridades, muito bom, arrecadou aí cestas básicas, kits de equipamentos para hospitais, enfim, foi bom demais. Mas hoje aconteceu uma coisa muito chata, muito chata, aí para o Manuel Gomes, para o Caneta Azul, o que foi que aconteceu? Confiram aí na tela. Vocês estão vendo, né? Hoje o YouTube decidiu retirar a live do Caneta Azul, uma live de 4 horas e 15 minutos de duração, em que o objetivo foi, além dele cantar suas músicas, fazer aí uma ação social tanto para a paz de São Luís, como também para pequenos artistas da sua cidade, que é de Balsas, do Maranhão. Claro, né? Ele vai fazer um vídeo explicando o que aconteceu, ele ou seu empresário explicando o que aconteceu, o que motivou o YouTube a retirar a sua live, né? Nós sabemos que tem que seguir também algumas diretrizes com relação à live, tem que ter muito cuidado, mas isso aí ele vai explicar bem direitinho. Bom, eu tentei dar uma ajuda, eu vou mostrar para vocês na tela, que eu entrei em contato com o meu suporte de criador, né? Eu agradeci aqui ao Tiago pela atenção, mas infelizmente é uma coisa que eu já esperava, só o responsável pelo canal é que pode entrar em contato para poder resolver esse problema, né? Saber qual foi o motivo da live ter sido retirada. Se foi algum trecho, foi algum trecho, eu creio que ele vai entrar em contato com o suporte, ou a pessoa que fez o canal vai entrar em contato com o suporte, para poder fazer uma negociação, retirar somente aquele ponto que impede a reprodução aí da live. Eu espero que essa situação se resolva logo, que ele tenha aí novamente a sua live repostada, e para que outras pessoas possam contribuir aí, tanto para a Paz de São Luís, como para os pequenos artistas da cidade de Balsas do Maranhão, e também que se estenda para outros municípios aí daquele estado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, clique no gostei, e se inscreva no canal, ative as notificações para receber novidades aqui no canal Cleiton Fiusa. Realmente é muito chato, você tem um trabalho todinho, você se prepara, você faz aquele trabalho e de repente você vê ali o seu trabalho frustrado, né? Mas eu espero que essa situação aí se reverta, e Deus abençoe, tudo de bom aí para o Manuel Gomes. Deus e Cristo abençoe, muito obrigado a todos, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON